Música Negociante Sira e a área que dirhom pronto coopera o de Hamamuk Fatin Raffere. No uso do governo atu prepara a condição. No uso do governo atu prepara a condição. No uso do governo atu prepara o de Hamamuk Fatin Raffere. No uso do governo atu prepara a condição. Todos os dias que a gente não tem condições. Como os condições que a gente tem? Que é o que é condições? A pessoa que tem a facilidade, que tem a bota, faz a bota. Então, eles não têm a ordem que eles estão fazendo. Eles não têm a ordem de fazer um trabalho. Eles não têm a ordem de fazer eles. Eles não têm a ordem de fazer o trabalho. Eles têm a ordem de alacrita, eles têm a ordem de alacrita. O que é o que é o que é o que é? Então, todos os governos nos Estados, o povo nos Estados. Eles não fazem o nosso lugar, eles não fazem o nosso lugar, nós fazemos o nosso lugar e nós estamos cooperando com o governo. Então, quando a gente desenvolveu a intenção, nós precisamos que o governo e o Estado nos matem o nosso. Então, durante isso, nós temos o problema. Nós temos o nosso lugar. Nós não fomos preocupar. Nós não fomos preocupar, mas nós não fomos preocupar. Mas nós não fomos preocupar para o nosso governo, nós sabemos que nós fomos atingir o nosso lugar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL